ONG coloca vaso inflável gigante às margens do Guarapiranga em alerta por saneamento básico no dia do meio ambiente. A ação faz parte da 16ª edição do Abraço Guarapiranga, que reuniu centenas de pessoas na região da barragem da Represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. Assista agora em Últimas Notícias A Fundação SOS Mata Atlântica, que atua na promoção de políticas públicas para a conservação de um dos maiores biomas brasileiros, ergueu neste domingo, 5, um vaso sanitário inflável gigante no Parque da Barragem do Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. O objeto faz um alerta para a necessidade de expansão do saneamento básico na capital paulista, que, atualmente, tem cerca de 370 mil imóveis sem esgoto encanado. Veja mais abaixo. A ação faz parte do Abraço Guarapiranga 2022 e marca o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste domingo. Em sua 16ª edição, o evento reuniu centenas de pessoas nas margens da represa do Guarapiranga e contou com exposições, oficinas, plantio de mudas de plantas e atividades culturais, além do tradicional Abraço, a represa, com o objetivo de fazer um alerta contra o processo de destruição de mananciais de São Paulo, como a Guarapiranga e Bilis, e por mais saneamento. A represa do Guarapiranga abastece 4,8 milhões de pessoas das regiões sul e sudoeste da região metropolitana de São Paulo. A cidade de São Paulo tem quase 370 mil imóveis sem ligação com a rede de esgoto, onde vivem aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. O levantamento foi realizado pelo SP2 com dados da Sabesp obtidos por Lei de Acesso à Informação. Segundo a Sabesp, um terço dos imóveis sem saneamento básico estão na zona sul. Na sequência vem as zonas norte, leste, o centro e a zona oeste. Imóveis sem tratamento de esgoto Apesar da gravidade dos números, só 22% da população adulta da cidade de São Paulo diz estar preocupada com a situação do sistema de coleta e tratamento de esgoto. Bem atrás de quem considera a poluição dos rios o principal problema ambiental, com 57%, segundo pesquisa do Instituto Cidades Sustentáveis. A Sabesp informa que desde 2016 tem aumentado o investimento em rede de esgoto na capital. Em 2020, o valor chegou a quase 500 mil reais. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí